Em Tua Presença Oh Deus, quero pra sempre estar E desfrutar do amor Graça e misericórdia não há de Deus Tão bom assim E maravilhoso Como Tu As nações da terra temi Antiga tendência E todo um poder assim Mas tudo é o resto de antiga Em Tua Presença E sim Tua Presença Tua Presença Tua Presença Oh Deus, quero pra sempre estar E desfrutar do amor Graça e misericórdia não há de Deus Tão bom assim E maravilhoso Como Tu As nações da terra temi Antiga tendência De todo um poder assim E desfrutar do amor Mas tudo é o resto de antiga Tua Presença Sinto o amor E desfrutar do amor A nossa terra temi Antiga tendência E todo um poder assim E desfrutar do amor Sem ser Certo Eu resета do amor Só que Tu Eu peço Eu vencer S scanner Eu vencer Eu vencer S naranja S traditions Sim E Magic Amém. 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 Amém.